Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma maquiagem muito interessante, muito diferente que eu espero que vocês se inspirem e se maquiem comigo, que é usando prata, preto, dois tons de marrom de frente e somada aqui no côncavo, delineado de gatinho, que é um charme pra essa maquiagem e um toque de cor aqui abaixo, que é usando vários tons de roxo então eu usei somente uma paleta, que é minha paleta de 120 cores que deu pra usar todas as sombras e eu não fiquei precisando trocar e que eu acho isso meio chato na hora da maquiagem então você pega uma paleta e você se joga nas cores e faz uma mistura bem legal tá? Então eu espero muito que vocês gostem eu me inspirei essa maquiagem aqui, que eu agora estou seguindo um perfil no Instagram que se chama Universo da Maquiagem Underline Oficial eu achei muito bacana, gente, porque tem muita maquiagem incrível e essa maquiagem aqui é de uma... um nome bem esquisito, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, mas eu vou mostrar pra vocês agora, é claro tá vendo? Que é usando prata, preto, roxo, um delineado bem poderoso e aqui, né, um marrom bem esfumadinho, assim, aqueles tons e ficou bem legal claro que essa daqui ficou bem bacana, porque tem... essa foto aqui, ela está super editada e tal, tem cílios e eu não tenho exatamente esse tom de roxo mas a gente pode fazer, pode se inspirar e eu achei linda essa maquiagem, essa pressão de maquiagem eu acho que até pra usar durante o dia, eu acho que não é uma coisa muito pesada porque não tem lápis na linha d'água embaixo não tem o lápis preto embaixo então como tem só o delineado mesmo de gatinho e essa sombra preta que foi só aqui no cantinho externo foi uma coisa assim, bem... de leve, pelo menos na minha eu acho que dá pra usar durante o dia, durante a noite principalmente dá pra você abusar um pouquinho mais e eu vou mostrar pra vocês já o que eu usei na pele, que eu comecei a minha pele, né que eu já estou com a pele pronta e tudo mais eu usei o meu primer da Dylos HD tá, que tem que ter um primer, né, pra segurar a maquiagem dependendo se for pro dia, se for pra noite é importante utilizar um primer pra segurar bem a maquiagem controlar bem a oleosidade e a maquiagem ficar mais bonita e eu usei como base a minha da Mary Kay, que é a Time Wise e a Beige 5 de efeito mate gosto muito dessa base vamos lá conferir o tutorial então vamos começar com a nossa make bem diferente eu tô com o olho pronto e eu vou começar usando, então, nesse olho aqui o meu fixador e ponto encerador de sombras da NYX o número 03 vou aplicar aqui em toda a pálvula e aqui embaixo também pra segurar a sombra aqui embaixo eu vou usar somente uma paleta que minha paleta é de 120 cores tá, pra não ter que ficar tratando de paleta e tal então eu acho mais fácil e eu vou usar dois tons de marrom primeiro eu vou usar um marrom escuro, opaco gente, ignore minha unha esse tom aqui e depois eu vou usar esse tom aqui que é um tom de marrom bem quente pra dar um degradê bem legal então com o pincel bem fofinho eu vou pegar aquela sombra mais escura e vou fazer isso aqui no côncavo só no côncavo mesmo agora com outro pincel assim fofinho, chanfrado eu vou usar aquele marrom mais quente que eu mostrei pra vocês e eu vou aplicar aqui bem aqui nessa nobrinha do olho aqui um pouco abaixo do ossinho e eu vou aplicar aqui e já vou esfumar bom, agora com uma sombra preta dessa mesma paleta uma sombra preta alpaca que não tenha brilho então eu vou com o pincelzinho assim bem achatado eu vou aplicar essa sombra só aqui eu não vou subir ela só vou concentrar ela aqui nesse canto aqui externo e vou concentrar apenas aqui e pelo que eu reparei na foto tem um pouquinho de sombra marrom aí em transição com preto com prata então eu vou pegar um pincelzinho pequenininho e vou usar aquele primeiro marrom que nós usamos aqui no aqui no compo e vou esfumar aqui vou esfumar aqui um pouquinho desse preto pra dar uma apagadinha aqui nessas bordas certo? agora eu já vou vir com a sombra prata e eu gosto de aplicar essas sombras assim claras pra ficar bem pigmentada pra ficar bem a cor real mesmo bom, primeiro eu vou aplicar o jumbo branco aqui só pra não pra ficar aí mais forte o tom com um pincel de esponjinha que eu acho que fica bem pigmentada mesmo a sombra eu vou pegar uma sombra prata uma sombra prata mesmo comum que vocês tiverem aí e vamos aplicar aqui toda aqui a pálpebra que sobrou sombra que não aplicamos e nós vamos aplicar vou tirar aqui um pouco daí a gente volta com um pretinho lá porque deu uma apagadinha agora eu vou iluminar aqui abaixo do sobrancelho com uma sombra pérola dessa paleta com o dedo mesmo eu vou entrar um pouquinho mais com essa sombra prata pra iluminar aqui esse cantinho porque na foto não sei se vocês perceberam mas esse prata vem até aqui o cantinho aqui da lágrima pra ficar bem iluminado e agora eu já vou partir pro meu pro meu delineador eu primeiro vou aplicar aqui toda a extensão aqui dos cílios depois eu venho com uma fitinha e faço o meu puxadinho aqui e faz o puxadinho de gatinho o meu nunca fica igual pra variar nunca fica igual mas tudo bem fizemos o delineado agora vamos voltar retocando só um pouquinho esse prata bom, agora vamos só para a parte de baixo eu vou usar um lápis na linha d'água primeiro eu vou utilizar um lápis bege na linha d'água que é esse aqui da Pauza pra Feminices pérola negra e primeiro eu vou colocar aqui na linha d'água pro lápis roxinho ele dá um pra poder dar um destaque certo e aí eu venho com um lápis roxo esse aqui é da Vult ele não tem cor mas ele é um roxinho um roxinho meio cintilante então eu vou passar na linha d'água e já vou borrando aqui embaixo pra quando eu vim com a sombra ele já dá uma uma cor a mais aí pra e agora com um pincelzinho bem fininho pode ser chanfrado pode ser retinho eu umedeci com um pouquinho de água pra cor ficar ainda mais quente sabe? mais forte e eu vou eu apliquei aqui vários tons de roxo diferentes eu não apliquei um só na minha paleta eu apliquei esse 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 que parece azul não é? tipo eu fiz várias misturas de roxinho então vocês podem fazer várias misturinhas de roxo pra ficar um roxo bem legal e ainda mesmo assim não chegou o tom que eu queria mas tudo bem a gente tenta e vocês podem vir até aqui até aqui finalizando o o delineado de gatinho e borrando aqui dos cílios depois eu vim com um pincel bem bem pequenininho durinho aquela sombra preta que a gente usou lá no começo eu vou só vou definir um pouquinho aqui os cílios só pra dar uma uma marcação mas assim gente nada demais é só pra dar uma leve marcação mas eu não vou forçar muito agora é máscara de cílios máscara de cílios eu vou usar a minha máscara de cílios da outra sexo da Avon que é a prova d'água eu gosto bastante dessa máscara e ela já tá bem no final ela tá bem sequinha e aí a gente vai corrigir a pele ai gente eu já ia esquecendo eu ainda vou usar uma sombra em glitter que é da Essencial Makeup é um glitter em 3D eu vou usar aquele mesmo pincelzinho chanfradinho que eu usei pra aplicar as sombras e vou aplicar aqui embaixo assim ó um roxinho bem escuro e eu coloquei mesmo só pra dar um diferencial um brilhinho mas gente vai de muita caca toda melada aqui tô toda então tá uma sujeira dana agora eu vou corrigir a pele junto com vocês e vamos lá agora pro corretivo da Mary Kay Yellow 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 porque dá um bom destaque nas cores tá vendo como já destaca mais a make vou pegar o pó da Vult número 1 o pó compacto e eu vou aplicar somente aqui no corretivo só pra dar uma selada e eu já vou vir com o blush que eu tô usando esse daqui que é um pêssego rosadinho muito lindo que é o pêssego da Colortrend da Avon e vou aplicar aqui nas maçãs é um blushzinho bem leve então tipo não vai carregar muito por causa do olho que já tá meio que colorido e tal então não vou te carregar muito bom agora eu vou usar um pouquinho de iluminador só que é aquele iluminador que eu amo que é o da Intense não usei do outro lado eu vou usar aqui porque ele dá um belo destaque aqui pros olhos e o batom eu estou usando uma misturinha que é com o batom mais sequinho e um gloss só pra dar uma um tchan assim né porque eu não gosto de abusar muito na boca quando eu tô com com uma make que tá assim com cores assim e tal então eu gosto de focar deixar mais nos olhos porque já é uma coisa assim mais colorida então eu tô usando esse daqui da Natura que é o rosa 60 que ele é mate que ele é um rosinha assim que eu acho lindo esse rosa esse aqui aí eu apliquei ele antes e apliquei esse gloss aqui da Paiô que é o Nude 07 que ele é um nude assim mais ou menos com o mesmo tom desse batom só que ele é mais nude o outro um pouquinho mais rosa e ficou essa combinação linda eu achei que ficou super em harmonia esse batom né com essa make eu achei que ficou tudo a ver mas claro que vocês podem estar alterando a cor pra uma outra cor pode ser com um batom um pouquinho mais vibrante pro rosa eu acho que fica bem legal mas eu acho que combinou bastante com esses tons aqui então pessoal a make é essa eu espero muito que vocês tenham gostado tá então se vocês quiserem seguir esse perfil lá no instagram que é universo maquiagem deixa eu só confirmar o nome pra vocês universo da maquiagem underline oficial tá que é esse nome aqui eu vou deixar bonitinho pra vocês especificado né aqui abaixo não ficou exatamente perfeito porque esse tom de roxo gente é muito difícil você chegar nesse tom mas eu quis deixar assim o mais próximo possível e eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado vocês podem estar alterando as cores cores de batom cores de blush fica a critério pra vocês é uma inspiração eu olhei essa maquiagem e falei nossa maquiagem super diferente prata com preto que são cores clássicas assim na maquiagem e que a gente pode dar um toque de cor né porque não a gente pode brincar com a maquiagem a gente deve brincar com a maquiagem tá bom meus amores então é isso se você gostou então clica em gostei pra mim se inscrevam aqui no canal pra vocês ficarem sempre ligadinhos nas novidades beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau